No TGames de volta e galera dessa vez vamos ver os uniformes dos times europeus aí para a temporada de 2019 e 2020 E antes de começar o vídeo quero lembrá-los que está rolando o sorteio da camisa da seleção brasileira lá no meu Instagram Então o link está aqui na descrição, entra lá e me segue e cumpram as regras para ficarem participando lá, beleza? Então vamos para o vídeo após a vinheta Então começamos aí com a camisa do Bayern de Munique Com homenagem a Alianza Arena, Adidas apresentou a nova camisa titular do Bayern para a temporada 2019 e 2020 Com um grafismo que imita a cobertura do estádio do clube da Baviera A camisa é totalmente vermelha, cumprindo com a promessa que fez aos seus torcedores de fazer camisas titulares apenas em vermelho e branco E a aplicação do logo da Adidas e do patrocínio Master de Deusch Telecom aparece em branco Cor que também é vista na numeração e no nome dos jogadores Bem como o slogan Mia San Mia que é visto na nuca acompanhada do nome do clube Os goleiros bávaros terão o uniforme titular baseado no template padrão da marca para a temporada E uma versão em tons verdes com as três listras brancas nas laterais Olha aí, mano Essa camiseta aí de goleiro ficou muito, muito da hora E tem também o uniforme reserva branco Vazada no Twitter pelo torcedor Ryan Gibson, a próxima camisa reserva do Bayern é predominantemente branca Com destaque para um grafismo cinza Com polígonos na parte inferior do manto que intensifica conforme chega a barra Essa daí eu achei muito simplesinha, mas aquela titular e a de goleiro ficou muito da hora Vamos agora para o do Borussia, Borussia Dortmund O patrocínio da Puma Borussia, então a camisa titular do Borussia para a temporada 2019-2020 foi apresentada oficialmente pela Puma A camisa tem o amarelo como predominante e traz dentro da gola um selo em homenagem aos 110 anos do clube Que será celebrado em dezembro de 2019 Pô, da hora, velho A camisa do Borussia sempre achei uma camisa muito bonita, né cara Temos uma outra imagem aqui Essa aí é a outra imagem De... De marketing, né De lançamento da camisa E dentro das golas ali, como dito Visto um selo que traz uma menção aos 110 anos do clube Celebrados em 2019 110, Jare, Gestern, Hilton Nossa, meu alemão é uma coisa linda Mas o que significa é 110 anos ontem, hoje e amanhã Ficou da hora E as próximas camisas aí são do Borussia Mountain Black Também da Puma E cara, olha que sinistro, mano Gostei desse efeito de esfumaçado aí embaixo, velho O Ofobol, especialista em vazamentos Soltou recentemente imagens oficiais De dois dos três modelos da equipe para a temporada O titular traz um design bem interessante Com fumaças verdes e pretas Enquanto o modelo que dizem ser o reserva Mas pode também ser o três Será o azul celeste Que é esse aqui Bonito também, cara Puma é sensacional, cara O da Puma fazer as camisas do Grêmio Fazer umas camisas muito da hora E a outra é do Atlético de Madrid Camisa da Nike É o padrão aí, né Ao virrubro aí do Atlético de Madrid Então em sua última temporada vestida na Nike O Atlético de Madrid deve ter a volta das listras regulares Conforme vazamento da camisa titular Pelo Todo Sobre Camisetas Os mantos reservas 3 e 4 Tendência da marca para a temporada Ainda não caíram na net Mas essa daí A princípio é a que vai sair como titular Cara, agora eu vi lá dentro da camisa inscrito em 1903 Mesmo ano Do fundação do Grêmio Só confirmar Se o Atlético também é de 1903 Mesmo Mesmo ano do Grêmio, cara De fundação É, 1903 Já 26 de abril É mais velho que o Grêmio Grêmio é 15 de setembro E a próxima camisa É a do Barcelona Cara, ficou um xadrez aí Mas eu curti velho Eu curti essa camisa do Barça Então, o que já havia sido ventilado e antecipado pelo jornal Marca Foi confirmado no vazamento trazido pelo TSC De que o novo uniforme titular do Barça será quadriculado Este foi o único modelo a ter imagens vazadas Mas já sabemos que o clube deve ter uma camisa 4 nas cores da Catalunya Muito foda velho Curti essa daí Essa eu compraria também A outra é do Real Madrid O Real já teve seus 3 mantos vazados O titular Que trará a volta do dourado como segunda cor O segundo Que vai homenagear os galácticos Que olha É essa aqui Tá lindona né velho Se eu gostasse do Real eu até compraria Mas não curto muito o Real Madrid não E o terceiro aparece no todo sobre camisetas Que é esse aqui ó É esse aqui que eu não curti nem um pouco velho Na moral Os próximos então são os do Olímpico de Marseille O Ofobol vazou praticamente todos os modelos dos principais times da Puma Incluído o Olímpico de Marseille Que terá uma camisa titular bem simples Mas em compensação a reserva e o 3 são bem chamativas Que são esses aqui ó Um seleção da hora demais Com uns detalhes ali Olha Uma textura sabe O bagulho ficou Massa né E o terceiro Olha isso aí Acho que foi uma pegada Sei lá velho Negócio meio africano assim mano As origens meio Sabe Pantera Negra Bah Ficou da hora velho O próximo é o do Lyon Camisa do Lyon aí mano Olha as duas camisas aí que saiu Que a Adidas apresentou né As novas camisas do Lyon Para a temporada 2019 e 2020 E a camisa titular tem como predominância a cor branca tradicional do clube francês E fica com destaque o Lyon Em marca d'água no corpo E a camisa reserva traz a cor azul como predominante Com várias listras verticais Com diversidade na largura em tom mais claro de azul E aqui é a do Chelsea O todo poderoso E essa camisa com certeza eu vou comprar velho Olha isso cara Olha aquela textura Olha que Mas sabe Eu não sei o que significa Mas parece um negócio muito emblemático para o time Então Enquanto o manto titular homenageia o Stanford Bridge Ah esse aqui é do Stanford Bridge É igual uma camisa que eles fizeram no ano passado Só que foi a terceira né Que homenagearam o Stanford Bridge também Esse aí também é homenageando o Stanford Bridge E a segunda camisa gurisa A segunda camisa que veio Mas a segunda camisa foi apenas vazada Não foi lançada ainda Que é essa daqui Com a linha Apollo Branquinha Simplesinha Epa E o outro É do Liverpool Vazou Vazou não né Cara Isso aqui é oficial né Foi já tirar as fotos aí O Firmino e o Alisson Os mantos titulares da linha de goleiro e dos jogadores Já foram lançadas oficialmente pela New Balance No último mês de abril Mas não há nenhum sinal de imagem de outros modelos Mas ficou da hora velho Aquele vermelho ali ficou Um vermelho mais Mais forte né Um vermelho mais puxado pro bordô E os detalhes ali em dourado e branco Ficou massa E a última aqui é do Manchester United Pelos lados vermelhos de Manchester Nada oficial ainda Mas o todo sobre camisetas Já se antecipou E divulgou imagens reais de dois novos modelos O titular fará homenagem A Tripsi Coroa de 99 Enquanto reserva Homenageará os 110 anos A FA Cup De 1909 Muito da hora também Agora temos o do Newcastle O Alphabon especialista em vazamentos Soltou recentemente imagens oficiais Dos três modelos Dos Magpies Para a temporada E destaque para o titular Com visual bem retrô E o reserva bem chamativo Reserva no laranjão E o terceiro aí Sacou? Não sei se é de goleiro Ou é o terceiro Mas está aí Mais ou menos Eu não sou muito Não curto muito verde Escuro Está ligado? Mas Para quem gosta E aí é da Inter de Milão Eu sempre gostei Essa camisa da Inter E essa daí ficou da hora Inter de Milão A nova camisa titular da Inter Tem rodada Pelas redes sociais E trará um detalhe diagonal Que faz referência A temporada de 1990 E 1991 Os uniformes reservas 13 e 4 ainda não foram Revelados Então só temos essa daí Da Inter de Milão E temos aí da Juve A velha senhora Cara Essa aí ficou massa também Pra caramba Ficou bem diferente Né cara Do padrão da Juve Que é sempre listrado A Juve terá um uniforme titular Bem diferente do tradicional Com o design meio a meio E várias imagens dos jogadores Tirando fotos de divulgação Vazaram Assim como imagens oficiais do manto Através do Maglia Bianconeira Os uniformes reserva E 3 não foram divulgados ainda Mas já temos a imagem aí Do papai Cris Utilizando a camisola Da Juve Mano Essa aí ficou muito da hora Eu curti mesmo E temos a camisa de goleiro também A camisa de goleiro já saiu também Vamos ver Essa aí é a camisa de goleiro Com uma textura aí também Aí ó A textura na camisa e tal Ficou da hora Agora temos Do Milan Ficou bem da hora Essa camisa do Milan Até o paquetá ali ó Camisa do Milan Os roçaneiros Os roçaneiros terão Manto titular Com listras finas Conforme imagem de divulgação Oficiais revelados Pelo Red & Black E já os modelos Reserve 3 Nas tradicionais cores Branca e preta Respectivamente Foram vazados Foram vazados também Pelo Alfobol Os caras são mito né Vazam tudo Aí ó A branquinha É padrão aí também E temos aí A pretinha Com os detalhes vermelhos E a última Temos a camisa da Roma Que não mudou quase nada Só um detalhe ali Nas golas E nas mangas Um detalhezinho Laranja ali Mas nada demais Então o TSC Divulgou imagens oficiais Da nova camisa titular Dos romanistas Para a temporada E ela terá Uma referência Aos escudos Do antigo exército romano Então deve ser isso aí Que é aquele lance ali Da gola Que eu falei né Mas então é isso Curizado O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo Qual camisa Vocês mais gostaram E sugiram aí Mais camisas Mais clubes Que vocês sabem E que não apareceu aqui Se vocês quiserem Uma versão Dos times brasileiros Comentem aqui também Beleza? Não se esqueçam De se inscrever no canal Quem não conhecia o canal ainda E deixa aquele like Fortíssimo aí pra nós Beleza? É nóis gurizada Falou Forte abraço Pui Tchau 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 Tchau